Nada me toca, nada me excita, somo agora as contas da vida. Não me comovo, afasto a dor, às vezes sem rumo, outras vezes à dor. E por isso pergunto, o que faço aqui, se ando com o mundo, à procura de mim, de mim. O fardo das horas, os anos de espera, por essa glória que nos afeta. O som da guitarra, o poema a rimar, a luzes apagadas, isqueiros a brilhar. E por isso pergunto, o que faço aqui, se ando com o mundo, à procura de mim, de mim. E por isso pergunto, o que faço aqui, se ando com o mundo, à procura de mim, de mim. E por isso pergunto, o que faço aqui, se ando com o mundo.